Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta principal e estou trazendo uma mega novidade pra vocês, tá? Vocês sabem aí, ou eu acho que vocês sabem, né? Que o canal tá sendo patrocinado pela Aptoide, né? Aptoide tá ajudando o canal aí e provavelmente muitos de vocês já devem conhecer a Aptoide. É uma empresa muito conhecida, uma loja de jogos aí muito boa, tá? E eles estão dando para os meus inscritos, né? 150 dólares em recarga, ou seja, quase 800 reais em recarga, tá? Eu vou arredondar pra 800 reais, né? Porque é um número redondo. Eu não vou colocar, ah, 790 e tantos reais, não. Vou colocar 800 reais em recarga no título, tá? E, bom, é muito simples vocês participarem, tá? Vocês precisam ser inscritos no canal, obviamente. Aí vocês vão na descrição desse vídeo aqui, né? Na descrição desse vídeo e vai estar, né, um link pra um formulário do Google onde você vai precisar conseguir os passos. Não é difícil, tá? Ó, tá aqui o link do formulário, tá? Bem-vindo ao giveaway de 150 dólares. Tenha a chance de ser um dos 6 vencedores. Exatamente, vão ser 6 vencedores. A chance é bem alta, tá? Bem alta de você ganhar. Vale presente de 25 dólares para gastar em 100 ceias, tá? 25 dólares vai dar... Muita grana, peraí, peraí, vai dar 5, vai dar 100... Mais de 100 reais, tá? Mais de 100 reais. Mais de 100 reais. E tudo que você tem que fazer é baixar o 100 ceias por esse link aqui, tá? Você vai ter que baixar o 100 ceias por esse link aqui, tá? Não precisa se preocupar se você tem ele da Play Store. Você desinstala o da Play Store e baixa esse daqui e entra na sua conta normalmente, desde que você tenha salvo lá no Facebook ou no... No Gmail, tá? Não vai perder teu progresso, tudinho, tá? Se você salvou no Gmail ou no Facebook, você vai poder entrar na versão da Adaptoid, tá? Aí você vai e usa o código DrillCode na promoção aqui na aba da Adapcons Wallet, né? Aqui. Que é aqui esse aplicativo aqui, tá? Você vai baixar ele, vai usar aqui o código DrillCode, aqui em configurações, código promocional, DrillCode, tá? Você coloca ele aqui e aí você já vai estar participando, tá? E além de você estar participando, você já vai estar ganhando 25%, tá? Você já vai estar ganhando 25% de bônus nas suas recargas, por exemplo. Aqui eu fiz uma recarga de R$10,70 e consegui fazer duas recargas mínimas aqui e ainda fiquei com saldo de R$1,67. Por quê? Eu ganho uma volta ainda, tipo, ah, eu gastei R$100,00, recebo de volta lá mais uma quantia e posso estar gastando no jogo, né? Ou em outros jogos também, não tem problema nenhum, tá? Tem uma lista enorme de jogos aí que você pode estar gastando, tá? E aí você coloca aqui, baixou tudinho. Baixou o jogo por aqui. Colocou o código DrillCode na aba de promoções, tá? E agora tudo que você vai precisar fazer é colher o endereço da sua carteira, tá? Colar o endereço da carteira. Aí, apenas os usuários que concluírem as três etapas estão válidas, tá? Aqui você vai colocar o endereço da carteira, tá? Vou já ensinar vocês como conseguir. O código vai ser válido até dia 25 de outubro, tá, galera? Tudo vai estar sendo feito pelo canal. Ó, dá um próximo aqui. Esse aqui é o e-mail, tá? Você coloca o seu e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail profissional, né? O meu e-mail. Aqui é a AppCons Wallet Address, né? Que é o aplicativo que vocês têm que baixar pra colocar o código, né? DrillCode. Aqui, que é esse aplicativo aqui. Tá? Esse é o aplicativo. E aqui você vai colocar, né? O link da carteira. Aqui você vai encontrar... Minhas Wallet. Aqui tá o link da carteira. Copia aqui. Copia. Pronto. Copiou. Você coloca aqui. Tá? Colocou. Da próxima. Pronto. E agora você já está participando. Tá? Tem aqui o e-mail que você vai receber. Enviar. Prontinho. Agora a sua resposta foi registrada. Tá bom? Se você tiver o celular de outras pessoas, você pode também estar fazendo. Ah, pega o celular da sua mãe, do seu amigo, do seu pai, da sua namorada e faz. E aí você vai ter mais chances de ganhar. E quem sabe ganhar duas vezes. Já pensou que ao invés de 25 dólares, você ganha 50 dólares? E é muita coisa, tá? 100 reais. Mais de 100 reais em recarga que você vai poder comprar. Até o... O melhor pacote, por exemplo, do jogo. Tá? O melhor pacote do jogo você vai poder comprar. Tá? Pacote de crescimento aqui, por exemplo. Olha, a gente está rolando ceia, né? E aqui você vai poder comprar esse aqui, que está 100 e pouco. É isso? Acho que é 100 e pouco, se eu não me engano. Né? Ó. Tá? 80 reais. Você vai poder comprar praticamente essa recarga aqui. Se você juntar mais um pouco, você compra essa recarga aqui de 1980 diamantes, galera. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Tá? Então, né? Já sabe. Eu ia fazer uma recarga agora. Para mostrar para vocês. Mas eu vou deixar ela para um próximo vídeo. Né? Que eu vou fazer ainda hoje. Né? Mas eu vou mostrar em um outro vídeo. Tá? Mas tem vídeo aí no canal eu fazendo recarga normalmente. Tá? Pode dar uma olhadinha aí. Tem na descrição também o link do vídeo de eu fazendo recarga. Mostrando que funciona tudo direitinho. Tá bom? Ó. Estou aqui na minha continha. Tá? Bonitona. Ó. Vou ter que fazer isso aqui depois. Ah. Vou comprar isso aqui. Já estou chegando em 300. Uh. Tá? Então é isso. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. E não se esquece. Que se esse vídeo bater 300 likes. Aquele que tiver o comentário com mais curtida. Tá? Aquele que tiver o comentário com mais curtida. Vai ganhar uma recarga. Tá? Além disso. Essa recarga é por minha conta. Tá? Você vai ganhar uma recarga. O comentário que tiver mais curtida. Como assim? Ah. Você comenta qualquer coisa e chama seus amigos pra curtir o comentário. Aí eu olho lá e falo. Opa. Esse comentário aqui tem 7 curtidas. É o comentário mais curtido. Quando esse vídeo bater 300 likes. Eu vou olhar e ver. Opa. Esse é o comentário que tem mais curtida. Ele tem 4 curtidas. É o comentário que tem mais curtida. Então é ele que vai ganhar. Beleza? Então. Comenta qualquer coisa. Chama seus amigos pra eles curtirem o teu comentário. E aí quando bater os 300 likes. A gente já faz. Beleza? Ah. Então é isso. Muito obrigado por vocês. Que. Assistiram o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixem aquele likezão brabo. E até a próxima. Tchau. E obrigado Aptoide.